Bom, boa tarde a todos. Quero primeiro agradecer, né, Felipe? Claro. Toda a equipe, as maiores autoridades sanitárias de Londrina, do Paraná e do Brasil hoje. Londrina, que é um centro de saúde, estava aqui reunido hoje no sentido da gente adotar as medidas necessárias de tudo que a gente está acompanhando em relação ao coronavírus. Nós ainda não temos nenhum caso confirmado em Londrina oficialmente, mas eu não tenho dúvida que vai chegar. É só uma questão de tempo, de dias, de horas ou de minutos vai chegar e vai se expandir da maneira que tem acontecido nas outras cidades. Então, passando para o prático, eu vou citar algumas coisas de maneira resumida e depois o Felipe acho que pode detalhar junto com a professora. Primeiro ponto que eu creio que seja muito importante e acho que as pessoas têm nos questionado bastante. Acabei de conversar com a diretoria da Sociedade Rural. Nós estamos suspendendo a exposição agropecuária de Londrina. Isso, eles estão lá, todos os diretores reunidos. Foi um consenso no entendimento deles em razão desse momento que o Brasil vive. Então, em conjunto com a Prefeitura de Londrina, nós entendemos que é o melhor caminho suspender a exposição agropecuária até uma segunda data, que a gente avaliaria o momento adequado para que pudesse ocorrer a exposição agropecuária. Segundo ponto, a partir do dia 23, segunda-feira que vem, estão suspensas as aulas em toda a rede municipal pública de ensino, segunda-feira. Terceiro ponto, estão restringindo as visitas aos ambientes hospitalares. De quando a conta suspensão do município? Suspensão por tempo indeterminado. A avaliação será contínua, dia a dia, por uma equipe técnica especializada e a gente vai avaliando dia a dia para analisar exatamente 23, segunda-feira. Serão restritas as visitas hospitalares aos pacientes internados. Nós estamos suspendendo todos os grupos de idosos na cidade de Londrina, as atividades dos grupos de idosos, também as atividades dos grupos de idosos do NASC. Estamos suspendendo cirurgias eletivas. Isso que a gente está falando aqui é tudo, nós estamos falando em relação à rede pública e particular. É claro que a própria rede privada tem uma especificidade, já existiam algumas questões marcadas, assim como na rede pública, mas estarão suspensas as cirurgias. Fora as escolas, o resto é tudo já ou não? Tudo já, a partir de já. Exceto as escolas, que é segunda. Sim.